Entre muitas novidades que surgiram na apresentação da nova grelha de programação da SIC, a maior foi a chegada de Cristina Ferreira à estação de Carnaxid. O nosso site esteve à conversa com Júlia Pinheiro e, como não podia deixar de ser, a apresentadora foi questionada sobre a sua nova substituta, e não só. A Timinha. Claro que está à altura. A Cristina vai fazer um maravilhoso trabalho aqui na SIC, começou por referir. Quando interrogada se estava ou não envolvida na contratação da ex-colega de Manoel Wiesboscha, Júlia espereceu, não estou envolvida na contratação dela. Há uns anos tive a ideia de atraser, mas não consegui, e agora estou muito contente por ela estar conosco. A mãe do locutor de rádio, Põe Maria Pego, confessou que adora a Cristina Ferreira e é da opinião que a mesma será um reforço enorme na equipa da estação de Carnaxid. É uma extraordinária profissional de televisão, concluiu. Amanhã vai ser um dia forte. Júlia Pinheiro esteve durante quatro anos, desde 2014, lado a lado com João Paulo Rodrigues no programa Queridas Manhãs e quando questionada sobre como será a separação com o colega, a apresentadora mostrou-se desanimada. Não me falem disso. Amanhã vai ser um dia forte, dia 11 de setembro de 2018, quarta-feira, porque eu e a J temos uma relação de enorme cumplicidade, disse. Júlia referiu-se ao apresentador como marido televisivo e, ainda, reforçou que a relação que os une é muito verdadeira. Júlia referiu-se ao apresentador como marido televisivo.